Para a gente tentar entender o que poderia levar o Biden, de fato, a chegar a este momento e desistir de concorrer à sua própria reeleição. Se a gente for fazer uma cronologia, uma linha do tempo do que aconteceu, eu começaria, por óbvio, com o debate. O Biden, em momento algum, deu nenhum tipo de sinal, nenhum tipo de indicativo de que ele faria isso, de que ele sairia da campanha, muito pelo contrário. E, ao mesmo tempo, foi a partir dali que ele começou a ser muito pressionado a sair da corrida presidencial. Começou a ser pressionado pelos colegas de partido, no on e no off, ou seja, nos bastidores ou de forma oficial, muitos parlamentares, muitos políticos falando de forma oficial, mas muitos líderes do Partido Democrata fazendo essa pressão no bastidor de uma forma muito enfática. E aí, eu não sei se o Lins, Guga, Demetrio e Carol concordam comigo, mas eu acho que, acompanhando os últimos artigos da imprensa americana, eu considero dos mais importantes os artigos que colocaram o Obama nessa pressão, a Nancy Pelosi, que é uma das principais lideranças do Partido Democrata, mesmo não sendo mais a presidente da Câmara, mas ela tem muita influência no Partido Democrata. Então, Nancy Pelosi, Obama, essas matérias em off e o silêncio deles de forma pública, até chamei atenção para isso na sexta-feira no Estúdio I, que a última vez que eu tinha visto o Obama fazer algum tipo de manifestação pública de apoio a Biden foi depois do debate. Logo depois do debate. E foi nas redes sociais, foi uma coisa meio protocolar, né, Lins? Foi lá no Twitter, tipo, ah, não, foi uma noite ruim, todo mundo tem uma bad night, é isso mesmo, não sei o que, vida que segue, vambora. Acabou. E depois disso você não viu mais nenhum tipo de manifestação pública do Obama, muito pelo contrário. E aí você tinha toda essa pressão para saber e uma grande dúvida para saber de fato quem ia convencer o Biden a desistir. E todo mundo sempre disse, eu estou olhando para o Demetrio, porque eu falei no Estúdio I há umas duas semanas que só a Jill Biden poderia fazer com que o Biden desistisse. E eu não, eu acho que o Demetrio nem acordou com isso, mas eu acho que houve o gran final dessa decisão partiu ali do núcleo familiar dele, porque todo o resto, ele foi até ontem, teve uma matéria, acho que no New York Times, dizendo que ele estava possesso, com que ele estava considerando uma campanha orquestrada de todo mundo para derrubá-lo. Então só pode ter sido uma conversa final com a família.